Olá queridos amigos, no capítulo 10 o evangelista Marcos aborda alguns aspectos que são de grande importância ao considerar algumas decisões importantes, essenciais na vida de cada ser humano. Em primeiro lugar, ele fala da questão do divórcio, estabelecendo diretrizes a serem consideradas diante dessa realidade humana. Além disso, por meio de seu exemplo, ele dá uma grande lição relacionada ao tratamento com os membros mais jovens da sociedade, família e igreja. Em seguida, há um diálogo com o jovem. Sua experiência de vida e suas escolhas nos convidam a refletir em questões de interesse eterno. No percurso, Jesus anuncia aos seus discípulos novamente o que acontecerá no final de sua vida terrena e, com o pedido de dois de seus discípulos, oferece um princípio de liderança espiritual que permanece até os nossos dias. Por fim, Bartimeu mostra como a fé sólida e perseverante é reconhecida e recompensada. A história bíblica apresenta que os fariseus se aproximaram dele com o propósito de tentá-lo. Essa era a atitude recorrente desses líderes religiosos. Na maioria dos casos, o objetivo era testar a sabedoria, os critérios ou o bom senso do Salvador. E, nessa ocasião, o problema levantado foi sobre o divórcio. Uma situação que, naqueles dias, eram considerada com critérios diferentes, dependendo da escola rabínica a qual se vinculavam as pessoas. No entanto, Jesus deixou bem claro que, no plano original de Deus, não existia essa opção. Essa situação se devia à dureza do coração do ser humano, ou seja, em função da fraqueza humana. Nessa passagem, Jesus apresenta o princípio da duração do casamento. Lamentavelmente, existe uma propensão na sociedade, na sociedade atual, em considerar que essa união é um mero arranjo contratual, facilmente acessível e facilmente dissolvido. Essa disposição tão comum em nossos dias não está de acordo com o que é claramente ensinado e declarado, nesta e em outras passagens da palavra de Deus, onde o ideal é, o que Deus uniu, não o separe o homem. A história do jovem rico oferece algumas grandes lições espirituais. É evidente, à luz do texto, que o chamado de Jesus envolve uma entrega total e incondicional. Não há espaço para que a mente esteja dividida. É preciso estabelecer uma ordem de prioridades e ter uma posição. Infelizmente, no caso específico deste jovem, as riquezas foram um impedimento para aceitar o convite feito por Jesus. Mas na vida de todo ser humano pode haver outros tipos de impedimentos, como preconceitos, medo do que possam falar, medo de embarcar em um novo estilo de vida. Amigos, sem dúvida, a experiência deste jovem é um convite para uma reflexão profunda sobre qual é a nossa condição hoje. Porque o convite de Jesus, vem e segue-me, é tão real hoje quanto nos dias em que Jesus encontrou-se com esse rapaz. A história do cego Bartimeu é um exemplo de fé sólida e inabalável. Esse homem entendeu que Jesus era o único que podia tirá-lo de sua condição e se apegou à ideia de apresentar sua necessidade perante ele. Ele tinha segurança de que tudo mudaria se tão somente pudesse estar diante da presença de Jesus. Apesar dos obstáculos, porque alguns o repreendiam para que se calasse, Bartimeu insistiu. É possível que esse homem esteja exemplificando muitos seres humanos através da história. Pessoas que se deparam com diferentes obstáculos ou impedimentos para chegarem até Jesus. que podem ser dúvidas, que minam nossa confiança, decepções que causaram feridas lá no fundo da vida, preconceitos que nos paralisam e não nos permitem prosseguir. No entanto, o convite é para superar essas barreiras, perseverar até ter plena certeza de que Deus está disposto a nos ouvir. Essa é uma lição que nos convida a confiar em Deus, a crer que Ele nos ama, pois conhece nossa condição e sempre fará o melhor por nós. Bençãos para você e sua família.